Olá pessoal, nós estamos com mais um TV Shopping aqui pelo canal em questão, de uma forma muito justa. Sabe onde é que estamos? No mercado Tâmbara. E por que nós estamos no mercado Tâmbara? Ponto tradicionalíssimo de alegrete com as melhores carnes e nesta época do ano, principalmente, a pedida é de tirar a água na boca. Olha só, nós temos aqui cortes especiais de suínos com costela de carreira. Não tem como perder. Além do preço, a qualidade é fabulosa deste balcão frigorífico. Não percam, não percam, não deixem de vir aqui. Olha só, carvão, temperos especiais, né? E a chimichurri, chimichurri, sal de parrija, enfim, tudo o que você precisa para um churrasco super adequado, no melhor estilo alegretense, você vai encontrar aqui. E aí tem um outro diferencial, né? Linguiças, linguiças que são maravilhosas. Daqui a pouco eu vou falar com o Adão, que é o chefe aqui do açougue, o açougueiro que domina esta área há mais de 20 anos, para mostrar para vocês. Mas vou dar uma panorâmica. Olha só a carne que tem para virada do ano. Ripa de chuleta, picanha, vazio, olha esse costelão, olha só esse costelão. Adão, tudo bem? Como é que está? Como é que estamos para o Réveillon? Estamos preparados para vender, né, Paulo? Preparados. Esperamos que seja bom que nos outros anos, né? Preparados. Não vai faltar, né? Temos todos os cortes de carne tradicionais aí, que é a costela minga sem osso, né? A costela janela e o vazio, né? Isso aí a gente tem bastante. Estamos preparados para atender o nosso cliente aí. Esse costelão aí é uma costela especial, né? É uma costela especial, né? É de gado próprio deles mesmo. Ah, de gado da família Tambra. Isso. Ah, é um gado especial, né? É um gado especial, né? Um gado de campo, né? Um gado criado sem ração, assim, essas... Ah, criado a Campo. Carne especial. Carne boa. Ah, o Tambra preserva isso aí, né? A qualidade é um negócio sensacional, né, Adão? É, são 20 anos de mercado, né? 20 anos, é. E eu sempre digo o seguinte, se a Alegrete tem uma das melhores carnes do Brasil, não é isso? Exatamente. E o Tambra tenta, vamos colocar assim, dos melhores açougues da cidade, melhor qualidade de carne, nós estamos aqui diante das melhores carnes do Brasil. Com certeza. É isso aí, né? E as linguiças também, né, que são produzidas pelo mercado Tambra, né? Agora tem duas linguiças que foram lançadas, nova, de marca nova, que é a D4 Queijo, que vem a ser o queijo provolone, o queijo palho, o queijo lanche e o queijo provolone. Além das outras linhas. Exato, e tem as outras linguiças, tem a de azeitona, a de bacon, a apimentada, a linguiça de queijo, que é tradicional, que roda bem, é bem a quente. A de porco sai bastante nessa época? Oi? A de porco. Todas rodam bem, todas rodam bem. Todas rodam bem. A tradicional, que é a favorita, né, essa linha de frente, vamos dizer assim, né? Sim. Essa roda bem. Para quem não tiver alegria, se estiver viajando, indo para o litoral, ou indo passear, é bom passar aqui no Tambra e levar o produto à terra, né? Sim, e é importante que é uma linguiça que não tem produto químico, né? Não vai química na linguiça, não vai conservante, vamos dizer assim, para falar o português correto, entendeu? É tudo feito com tempero natural. Tudo natural. E as carnes selecionadas, né, Paulo? Mas essa tua costela está linda, hein? Não selecionada. É uma qualidade de fundamento, hein? Fundamento. De fundamento. O que será que o pessoal vem aí para poder patear ela e vender, né? É verdade. Exato. Foi bem a venda do Natal, né? Fomos bem, fomos bem, dentro da previsão. Dentro da previsão. O bom é que o pessoal não deixa para muito tarde, né? Não deixa para última hora, né? Com certeza, quem pode sair antes tem que sair, né, Paulo? Até por causa dessa pandemia que estamos vivendo aí, então a aglomeração é meio complicado, né? Bom. E o vírus não perdoa, né? Adão, vamos reforçar. É a tomate seco, a mista, a azeitona, calabresa e bacon, é isso? Isso. E a mista com queijo. Isso. São a... É isso. É isso. É isso. É isso. São seis linguiças selecionadas, né? É, tem a apimentada também. A apimentada também, né? Também faz um grande sucesso. Exato. E voltando à questão da higiene, é bom não aglomerar, né, Adão? Com certeza, né? Para não aglomerar. Exato. O povo tem que ser consciente, né? Sim. Consciente, porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros, né? Exatamente. É por aí o caminho, né? Esperar que esteja um ano feliz para todo mundo aí, que o ano que vem esteja um ano bom, né? Sim. Principalmente que seja fora essa pandemia aí, porque isso aí está deixando as pessoas meio... um estado de estresse, não é? É verdade. E nós temos linha de frente direto com o cliente, né? Então nunca a gente sabe quem entrou e quem saiu. Sim. Quem tem e quem não tem, né, Paulo? Pois é. É fazer o teu papel que tem que fazer e torcer que não pegue isso aí, né? Adão, e o sorteio está garantido para quinta-feira, né? É garantido quinta-feira, acho que 18 horas, se tu falasse, né? 18 horas, aqui no Câmbara, né? Isso, vai ser aqui no Câmbara, aqui. Este ano vai ser aqui no bairro Ibirapuitã. É, tem que vir comprar e ganhar um cupom aí para concorrer, né, Paulo? Vê uma televisão hoje, aí quanto paga? Quatro. Tá. Um cupom, tu de repente vem aqui, compra aí, tira uma televisão, vai ter um prêmio, né? Começar o ano, né? Nossa, tá louco. Mas é isso aí. Tá bom. Esperamos, agradecemos todo mundo aí, esperamos que compareçam e pagam no mercado aí para todos os anos, como for, o cliente. O Adão está pronto aqui com toda a equipe, que essa aqui é verdade. E as carnes são maravilhosas. Dia 31, 18 horas aqui no mercado Tambra do bairro Ibirapuitã, a live do Em Questão acompanhando o sorteio de prêmios maravilhosos. E não esquecendo também o pessoal aqui está recebendo encomendas para tortas na confeitaria do mercado, que também são produtos aí de altíssima qualidade. Esta live do Em Questão aqui no Tambra faz parte de um projeto da promoção de marcas do Alegretti. Tenham todos um bom dia. Tchau, tchau.